Então eu queria que nós recebêssemos com alegria o pastor que vai interpretar ele e o apóstolo Fred Berger que vai ministrar a palavra do Senhor Quem pode aplaudir o Senhor Jesus e entender que Deus está no controle de todas as coisas Pela primeira vez aqui, ele não entende o que eu estou falando mesmo, irmão Mas o apóstolo vai fazer ele entender Pastor Sérgio, está contigo até as seis e meia, tá? Obrigado, pastor É um prazer estar aqui, mas antes do Senhor ir, só um minutinho Sempre que eu vou, pastor Eu sempre trago um presente para uma nova igreja que eu vou E então essa é a minha primeira vez aqui Onde estou agora? Que cidade é essa? San Jos Cançalo Eu acho que já estive aqui uma outra vez Mas eu queria passar esse presente do meu ministério para o ministério de vocês Para ti e a esposa Eu já ouvi cantar várias vezes E então esse livro é chamado Fogo do Avivamento do Rua Azusa Uau Eu estou falando em português, sim? Você está falando em português? Sim, sim? Sim ou não? E então esse é um presente do meu ministério para o teu ministério Uh, meu nome é Fred Berry For those of you that don't know O nome dele é Fred Berry Para quem ainda não sabe O nome da esposa é Vilma Fred Vilma Vilma Yeah, it takes a minute You'll figure it out Yava deva do Yava deva do Yava deva do Yava deva do And so I signed this book Fred and Wilma Berry God's Living Flintstones That's my gift to you And your lovely wife Amen Somebody say hallelujah Oh good Now, are you glad to Are you glad to be here tonight? I'm here to release the word of the Lord to you I'm here on behalf of my good friend Apostle Dukey And Bishop Ingrid Dukey They sent me word to come I said, okay, I'm coming I'm here on behalf of my good friend Apostle Dukey And Bishop Ingrid And so I travel around the world And I have one purpose To preach the gospel And release the gift of God to the people of God Now, how many want to receive a gift tonight? Hoje daqui querem receber um dom hoje à noite And tonight, tonight I am the gift, I'm the vessel Hoje à noite, eu sou um presente, eu sou um vaso de Deus aqui Mas antes de eu sair daqui, eu quero impor as minhas mãos sobre vocês hoje à noite Ouviram? Did you hear what I said? Ouviram? Ouviram? I have a gift to impart the Spirit of God to people Eu tenho um presente, um dom de Deus para transferir para a vida de vocês You need the Spirit of God E vocês precisam do Espírito de Deus Quantos podem dizer sim? Sim Eu tenho notícias para vocês hoje à noite Eu quero que vocês abram suas Bíblias No livro de Atos 19 E se vocês não se importarem, gostaria que vocês pudessem se levantar Eu não sei se vai ser colocado aqui também Mas eu tenho dois protocolos sempre que eu venho a uma nova igreja Eu sempre leio a Palavra de Deus Eu trago também um presente para os pastores Mas eu sempre leio a Palavra de Deus Quantos aqui amam a Palavra de Deus? Quantos de vocês amam a Palavra de Deus? A razão por que eu pedi para vocês se levantarem É porque a Palavra de Deus é uma pessoa real E é por isso que vocês estão de pé Ele é uma pessoa verdadeira E se vocês obedecerem a Palavra de Deus Vocês estarão obedecendo a uma pessoa Se vocês desobedecer a Palavra de Deus Vocês estarão desobedecendo a uma pessoa E vocês deveriam conhecê-lo Vocês o conhecem? Ele é a Palavra que se fez carne Vocês o conhecem? Eu não perguntei se vocês conhecem a respeito dele Mas se vocês o conhecem Qual é o nome dele? Ah, vocês o conhecem Vocês o conhecem E porque vocês o conhecem Vocês vão amar O que nós temos aqui escrito Que é Logos A Palavra de Deus E então nós vamos ler a Palavra de Deus Abram suas Bíblias em Atos 19 Nós vamos ler uma passagem das Escrituras Hoje à noite A Palavra de Deus é chamada de Logos Mas hoje à noite Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais E nós vamos pedir ao Espírito de Deus Que fale conosco E também revele os mistérios desta Palavra para nós Amém? Vê, o Espírito de Deus Converte o que está escrito Em revelação Quanto aqui querem revelação Rema? Vê, se você vai viajar para o mundo Se você vai viajar para o mundo Você vai ministrar Você tem que conhecer revelação Rema Então vamos ler a Palavra de Deus agora Então vamos ler a Palavra de Deus Aí então eu trouxe também alguma música especial E aí vamos orar Quantos aqui gostam de orar? Vê, a oração é importante Vê, a oração é importante Porque se vocês o conhecem Como disseram que o conhecem Ele quer conversar com vocês E ele conhece todas as línguas debaixo do sol E se vocês gastarem tempo suficiente na presença dele Ele te dá uma língua que está acima de toda a língua natural Que é chamado de falar em línguas Nós vamos convidar vocês para orar E como vocês falam com Deus Inglês, alemão, espanhol, francês Não importa Mas eu ouvi que Deus ama muito o português Então vocês não têm desculpa nenhuma hoje à noite Se vocês falarem com ele, ele vai falar com vocês também Estão prontos? Atos 19 Versículo 1 Isso aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores Chegou a Éfeso E ele disse a eles E achando ali alguns discípulos Disse-lhes Recebestes vós já o Espírito Santo Quando crestes Aí ele disseram Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo Perguntou-lhes então Em que sois batizados? E eles disseram Nós somos batizados no batismo de João Mas Paulo disse Certamente João batizou com o batismo do arrependimento Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir Isto é, Jesus Cristo E ouviram que foram batizados no nome do Senhor Jesus E ouviram que foram batizados em nome do Senhor Jesus Agora veja o que ele diz aqui no versículo 6 Que é importante E impondo-lhes Paulo as mãos Veio sobre eles o Espírito Santo E falaram em línguas E profetizaram Leram isso aí na Bíblia? Está na tua Bíblia também? Eu tenho notícias para vocês de noite Se vocês já estão cheios do Espírito Santo Se vocês já estão cheios do Espírito Santo Se vocês já falam em línguas Agora também é tempo de vocês profetizarem Vocês ouviram o que eu disse? Não parem só com falar em línguas Abra a boca e comece a profetizar E vocês vão ver o poder de Deus vindo à vida de vocês Levantem as suas mãos agora Nós vamos tocar uma música especial para vocês de noite Eu quero que vocês comecem a falar com Deus agora Eu sou só um secretário Estou aqui como representante dele Estou aqui também representando o meu bom amigo Apóstolo Duque Mas nós dois representamos a ele Vocês ouviram o que eu disse? Todos nós na verdade o representamos Vocês ouviram o que eu disse? Então hoje vamos levantar as nossas mãos Este é um sinal internacional Todo mundo sabe o que ele quer dizer Todo soldado sabe o que ele quer dizer Todos os criminosos sabem o que ele quer dizer Até o policial deveria saber o que ele quer dizer Eu me rendo Levantem as suas mãos Eu tenho apenas alguns minutos com vocês aqui hoje à noite Então eu vim para liberar um presente, um dom de Deus para vocês Esta palavra fala por si mesma Quando vocês creram Como vocês disseram que creem Então vocês deverão receber O que Jesus Cristo também envia para vocês Ele enviou para vocês o Espírito Santo Ele enviou para vocês o poder de Deus Ele quer sim que vocês vão e avancem no mundo Ele quer que vocês preguem o Evangelho em todo o mundo Ele quer que vocês preguem o Evangelho em todo o mundo Mas vocês não podem fazer por si mesmos Ele quer ir com vocês E quando vocês abrem a boca de vocês E quando vocês abrem a boca de vocês O Espírito de Deus O Espírito de Deus Ele vai confirmar a mensagem Com sinais Com sinais Um dia Eu espero Eu espero que vocês tenham um coração puro hoje à noite Porque Deus vai tocar a vida de vocês Ele vai capacitar vocês Para que vocês preguem o Reino Vocês são representantes do Reino Ele é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis Então quando vocês abrem a boca de vocês E declaram Decree Há dois mil anos atrás Jesus Cristo Pagou o preço Para que vocês fossem libertos Então quando vocês impuserem as mãos sobre os doentes Eles serão curados Quando vocês impuserem as mãos sobre pessoas Os demônios vão ter que sair Levantem então as suas mãos Comecem a orar Comecem a orar Vamos Abre a boca hoje à noite Clamem o nome do Senhor Ele vai falar com vocês hoje à noite Eu oro por vocês hoje Pai em o nome de Jesus Neste nome que é sobre todos os nomes Jesus Cristo nosso Senhor Nós já te agradecemos hoje Porque a tua presença está aqui Teu poder está aqui Teu amor está aqui Nós levantamos nossas mãos agora para receber Levantem as suas mãos para receber agora Receba o que você precisa agora mesmo Diga a ele o que vocês precisam Falem com ele Eu falo em uma língua estranha E ele vai encher tua boca dos bons tesouros do céu E ele vai encher tua boca dos bons tesouros do céu Levantem as suas mãos Levantem as suas mãos Abre a boca Clamem o nome do Senhor Eu quero que vocês comecem a profetizar agora Vocês estão prontos para profetizar? Eu quero que você faça uma declaração agora Eu quero que você faça uma declaração agora Você tem integridade espiritual Então levante as suas mãos E já receba o que você pediu a ele Não espere, não espere Receba agora mesmo Receba a tua cura agora mesmo Receba o teu batismo agora mesmo Receba a tua libertação agora Não espere, não espere Receba agora mesmo E assim será Você pode profetizar Você pode declarar Just receba agora mesmo Pai, em nome de Jesus O Senhor ouviu essas declarações agora Obrigado porque o Senhor vai abrir a palavra de Deus a eles também E vai revelar os mistérios da tua vontade para eles também O Senhor vai mostrar ainda coisas que vão acontecer a eles Pai, que eles recebam desde já Que eles recebam bem aqui Bem profundo no coração de cada um Que eles comecem a profetizar Porque do interior deles começarão a fluir rios de água viva Alguém diga aleluia Alguém diga aleluia Não consegui ouvi-los Alguém diga aleluia Vamos aplaudir ao Senhor louvando a ele Aleluia Amém, agora senta, senta, senta Vamos então agora para a palavra também Eu quero que vocês Olhem agora aí na Bíblia de vocês Porque o que eu declarei aqui para vocês é verdade A número dois possível Eu quero também orar para vocês hoje à noite Então eu vou levar uns dez minutinhos para liberar a palavra para vocês E para aqueles que querem Eu vou pedir para os pastores também me ajudarem Nós vamos trabalhar juntos para transferir esta unção para vocês Vocês ouviram o que eu disse? Vocês sabem Que a Bíblia diz Que se os demônios e os principados deste mundo soubessem Eles não teriam crucificado ao Senhor Jesus Cristo Mas quando eles o crucificaram E ele foi lá no inferno por vocês e por mim Ele falou com o inimigo de vocês e com o meu inimigo E ele então pegou as chaves da morte do túmulo E ele fez uma demonstração aberta em público do diabo O diabo está derrotado Ele está debaixo dos teus pés E foi uma grande vitória Mas não parou ali na vitória Ele começou também a declarar para os seus discípulos Quantos aqui são discípulos dele? Ele disse Vão e pregar o evangelho E põe as suas mãos sobre os doentes e expulsem demônios Eu serei com vocês confirmando a mensagem Esta é chamada de grande comissão Mas Jesus disse para os discípulos Não vão ainda Até que vocês recebam a promessa do Pai Então vão para Jerusalém e ali esperem Então eles esperaram Até que viesse o dia de Pentecostes E Deus derramou o seu Espírito E então aquilo começou a se espalhar por toda Jerusalém Jerusalém, Judéia, Samaria e por toda parte do mundo Vocês conhecem a história E um dos perseguidores da igreja O nome dele era Saulo Deus disse Eu gosto dele Você sabe que Deus escolhe pessoas Ele as escolhe Ele não escolhe todos Ele escolheu vocês E Ele quer enviar vocês Então vocês deveriam se considerar privilegiados Vocês são escolhidos por Deus Agora deixe-me também alertar vocês Porque muitas pessoas dizem isso a respeito de Deus Ele é muito suave Ele é muito gentil Ele é muito dócil Sim, Ele pode até ser Mas este homem aqui, o apóstolo Paulo Ele o colocou de joelhos E o cegou E falou com ele do céu E ele ficou ali Sem conseguir se ajudar Mas ele se tornou um dos maiores apóstolos dos dias dele Você pode ler a história Ele foi cheio do Espírito Santo até mesmo antes de ser batizado nas águas E Deus usou a vida dele E o enviou para príncipes, princesas e os gentios e os governadores A Bíblia diz que o apóstolo Paulo fez esta declaração Eu oro em línguas mais do que todos vocês Tem muita gente hoje em dia que não gosta de orar em línguas Eles não querem que vocês também não orem Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês O apóstolo Paulo escreveu três quartos do Novo Testamento Ele era um cristão que falava em línguas E quando você também é cheio do Espírito Santo Deixe-me te encorajar hoje Eu quero te encorajar a receber três presentes hoje O primeiro você provavelmente já recebeu porque você se encontra aqui A Bíblia diz que Deus amou este mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Deus o Pai Deu o Seu Filho Por amor ao mundo E todo aquele que nele crê será salvo Amém? Mas uma vez que você recebeu a Jesus Jesus não ama o mundo Jesus ama a sua igreja Ele verteu o seu sangue pela igreja Ele morreu pela igreja Então uma vez que você recebe a Jesus Ele tem dons para vocês Jesus é aquele que batiza Ele te batiza com o Espírito Santo E vocês deveriam receber Jesus disse aos seus discípulos Vão para Jerusalém e ali esperem pela promessa do Pai Aqueles que obedeceram receberam Quantos aqui também obedeceram a Jesus? Quantos aqui também obedeceram a Jesus? Quantos aqui também obedeceram a Jesus? Quantos? Ah, bom Deixe-me dizer uma outra coisa para vocês esta noite Uma vez que você recebe o batismo no Espírito Santo Você então também tem os dons do Espírito E aí é manifesto o fruto do Espírito Mas há um don do Espírito de Deus que vocês todos precisam receber Na verdade é a evidência através da qual você pode ver a promessa do Pai em tua vida É a tua linguagem de oração em particular Ouviram o que eu disse? E essa linguagem de oração de cada um é diferente É a tua linguagem pessoal É também um don do Espírito de Deus E Ele te dá isso para te edificar E Ele te dá isso para te edificar Você entendeu o que eu acabei de dizer? Deixa eu te dar um exemplo Eu vou falar em línguas e depois eu vou falar em línguas Ouviram o que eu acabei de dizer? Ouviram o que eu acabei de dizer? É? E aí então Deus faz um download de mistérios dEle na sua vida Coisas que você nunca achou serem possíveis Ele então libera esse dom dEle em você E os dons operam pela fé E você pode então também agitar os dons O propósito de orar em línguas são dois Te ajuda também como que fazer um upgrade dos aplicativos Mas também recarrega a tua bateria Você sabia que você ministra e ministra e ministra E a virtude que está em você vai se esvaindo Você então separa um tempo Você pode fazer isso em qualquer lugar Você pode fazer isso no teu carro No restaurante Simplesmente ore No Espírito Santo E por que eu estou dizendo isso hoje a noite? Porque o apóstolo Paulo notou algo a respeito desses cristãos Eles eram cristãos Mas Paulo discerniu Tem alguma coisa aqui Eles têm a palavra já Mas está faltando algo Deixa eu dizer algo para vocês hoje Nós não devemos somente levar a palavra sozinha Você deve também demonstrar a palavra de Deus É por isso que vocês precisam do Espírito Santo Ele é aquele que confirma a mensagem que você prega Vocês ouviram o que eu disse? Então quando vocês são cheios do Espírito de Deus Vocês vão receber também o amor de Deus E tendo o amor de Deus Vocês então serão movidos por compaixão O Espírito Santo vai começar a se mover sobre as suas vidas E Ele vai mostrar para vocês com quem você deve falar Ele até mesmo vai te dar as palavras certas A Bíblia diz que Ele vai trazer a tua lembrança Agora me ouçam hoje A Bíblia diz que há muitos benefícios que acompanham a salvação Muitos dons Que vêm no nosso estilo de vida cristão Então hoje à noite Ao invés de continuar a falar Eu queria demonstrar um pouquinho Tudo bem com vocês? Eu gostaria que vocês são pastores aqui Você é o pastor titular de um ministério Venham aqui rapidamente Venham aqui rapidamente Se você é o pastor titular Você está encarregado de um ministério Venham aqui rapidamente Eu vou te dar um presente Traga a esposa também Você ouviu o que eu disse? Esse é o time A de Deus A primeira ministério não foi em um prédio Não foi em um templo Não foi em um prédio Não foi em um prédio Não foi em um prédio Uma edificação Mas foram pessoas Um homem e uma mulher A esposa e uma esposa E isso é o que Deus quer também usar Família Vem aqui embaixo pastor Não olhe para mim Olhe para a igreja Por favor Um do lado do outro Shoulder to shoulder Hoje a noite nós vamos liberar uma explosão Come on shoulder to shoulder Você é o exército de Deus São vocês que vão equipar o povo Para que eles façam a obra do ministério Agora estenda a tua mão assim pra frente Eu tenho só 10 minutos Eu tenho só 10 minutos Vamos lá Eu vou liberar pra vocês Então aqueles que querem também receber Aqueles que querem receber Vocês podem vir depois à frente e receber Vai ser muito fácil assim O que Deus tem para vocês é de graça Uma vez que vocês são cheios do Espírito Santo Quando Ele toca a tua vida Tudo vai mudar Vocês ouviram o que eu disse? Tudo vai mudar Vocês vão abrir a boca de vocês E os demônios vão reconhecer vocês E eles vão correr Porque vocês têm o poder de Deus na vida de vocês Não vão e preguem o Evangelho Sem o Espírito Santo Vocês precisam do Espírito de Deus Vocês precisam do equipamento do Espírito Santo E quando vocês estenderem Estenderem a mão Vocês vão ver as mãos de Deus Não serão mais as tuas mãos Serão as dEle Pai, em nome de Jesus Eu marco esses pastores e pastoras aqui agora Eu marco eles Eles pertencem a ti Fala a cada um deles hoje à noite E urge os seus ouvidos para que ouçam E urge também os seus olhos para que vejam E abençoe a obra das suas mãos Prospera o ministério deles Tudo que o Senhor fez lá na rua Azusa É de onde eu vim, da rua Azusa Deus só precisa de poucas pessoas Mas na verdade o que Ele busca são pessoas obedientes Ele levou Gunnar Wingen e Daniel Berg Simplesmente Gunnar Wingen e Daniel Berg Eles nem falavam português Eles falavam sueco E quando eles chegaram lá em Belém do Pará Eles começaram a pregar o Evangelho Eu lembro os meus amigos da Assembleia de Deus Eles eram batistas Esses dois eram batistas Deus não se importa de que denominação vocês são Ombro a ombro, por favor Ninguém atrás Daqui um pouquinho, daqui um pouquinho vocês vão também liberar O que eu estou dando para vocês não é para vocês mesmos Não é só para vocês mesmos Vai beneficiar a vida de vocês Mas é para eles É para outras pessoas E quando vocês impuserem suas mãos sobre os doentes Vocês vão vê-los também se recuperando E Deus vai abrir o ministério de vocês Ele vai derramar do seu Espírito em suas vidas E ao orarem no Espírito Santo Ele vai recarregar a bateria de vocês Ele vai dar refrigério ao ministério de vocês E aumentar a revelação que Ele tem para vocês E o entendimento que Ele tem para vocês E vocês vão perceber que não trabalham sozinhos Vocês não estão sozinhos Ele é com vocês Ele vai marcar vocês nesta geração A presença densa e pesada de Deus Vai estar sobre vocês e o ministério de vocês Nada será impossível A presença densa vai estar com vocês A presença densa e o poder densa vai estar com vocês O poder densa e o poder densa vai estar com vocês E o que fizeram então agora Vai mudar a vida de vocês Agora se vocês estão prontos O trabalho dos pastores aqui é liberar para vocês Pastores e pastoras, vocês não podem dar o que não receberam. Vocês têm que receber primeiro. Aí então podem liberar. E então equipar os santos para a obra do ministério. Eu sei que vocês vieram aqui, eu sei que vocês vieram aqui, sim, sim, sim. Mas vocês precisam do Espírito Santo. Vocês precisam do Espírito de Deus. Vocês precisam do Espírito de Deus. Todo aquele que receber, ele disse. Então venham, recebam agora mesmo. Vem até um desses pregadores aqui, desses pastores ou pastoras. Vem até o altar, recebam uma oração, eles vão orar por vocês, vão transferir esta unção para a vida de vocês. Traga o teu sonho, traga a tua visão. A número um, a número um, a outra sonho. Come on, levante as tuas mãos para o Senhor. A presença do Senhor está aqui. Deus vai mudar o destino de vocês. Um toque de Deus pode mudar a tua vida completamente. Nesse ambiente aqui, ó. A presença dele está aqui. Nesse ambiente, o poder dele está aqui. Levantem as mãos ao se aproximar aqui. Abra a boca. E recebam o que ele tem para vocês. Come on, levante as mãos. Time to pray. It's time to pray. Come on, receive, receive, receive. The same anoint that raised Jesus Christ from the dead. The same power that raised Jesus Christ from the dead is being released to you now. It's being released to you right now. É liberado para vocês também agora. The power of God is here. O poder de Deus está aqui. I've got just two minutes, two minutes. Mais alguns minutinhos. But you receive now. Recebam. One touch from God can change your life. Um toque de Deus pode transformar tua vida. It'll recharge your batteries. Pode recarregar as tuas baterias. It'll renew your mind. Renovar tua mente. It'll show you things that come. It'll show you things that come. When you see what he shows you. You see what he shows you. And you declare it. You decree it. That's called prophecy. That's called prophecy. And you're going to see. The word of God will not return void. And the music of this is so. The presence of the Lord is here. I've got just a few minutes. I want to pray over your life. I want to prophesy over your life. It's time for you to prophesy. It's time for you to prophesy. Come on. Lift your hand. Open your mouth. Receive. 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 Your children can receive. I said your children can receive. You should receive. Then God's going to equip you. He's going to raise you up. He'll anoint you. And you will receive. Good treasure of heaven. There are angels all around right now. Angels on the right. Angels on the left. They're listening. They're listening. For the word of God out of your mouth. If you believe the word of God. It's time for you to prophesy. If you don't know what to prophesy. Prophesy the word of God. Prophesy the word of God. I'm blessed coming in. I'm blessed going out. No weapon formed against me is going to prosper. I'm the head, not the tail. Above, not below. Just receive tonight. Lift up your hands. Open your mouth. And receive what God has for you. Receive what God has for you. Receive what God has for you. And nothing will stop it. And yet nothing will stop it. He will be with you. He will show you things to come. Father in Jesus' mighty name. And the name that is above every day. We thank you tonight. We thank you tonight. For your presence. Your power. Your love. We receive tonight. We receive tonight. Everything you have for us. I thank you for healing our bodies. I thank you for refreshing our mind. Recharge our spirits tonight. Release your gift in our lives tonight. I thank you for salvation. I thank you for baptism. I thank you for my prayer language. We have everything we need. You have to change the world. You have to change the world. In Jesus' mighty name. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Pastor, please. Vão tocando nas pessoas. E vão liberando para outras pessoas serem ministradas. Só toque nas pessoas e libere a benção. Deus abençoe a apóstola Fred Berry. Isso. Isso, obreiros. Vão auxiliando. Vão auxiliando. Isso, pastores. Toque nas pessoas e libere. Para que outras sejam oradas. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais pastores aqui no altar para ajudar a orar? Tem mais pastores? Isso. Precisamos de três pastores aqui na direita. Isso. Isso, profeta. Só toca nas pessoas e libera a benção. Ali. Isso. Vai lá, missionário Napalm. Isso. Tem mais pastores aqui no altar para me ajudar? Tem gente aqui na minha esquerda. Precisando de oração. Há mais pessoas aqui. Isso. Me ajude. Lá, Napalm. Lá na ponta. Lá. Lá. Isso. Ajuda aqui, pastor. E põe as mãos aqui sobre os enfermos, sobre os oprimidos. Aqui no pastor. Vai lá para aquele corredor lá na ponta. Isso. Depois da grua. Isso. Vai lá depois da grua. E põe as mãos. Só impõe as mãos e libere. A Bíblia diz que é no impor das mãos. Já tem gente vomitando. Já tem gente sendo curado. Já tem outros sendo cheios do Espírito. E isso, pastor Alexandre Macedo. Homem de Deus. Só vai tocando, pastor. Isso. Só vai tocando, liberando e impondo as mãos. Para que outros sejam abençoados. Isso. Só vai tocando, pastor Romand. Isso. Só vai tocando, pastor Marcelo. E ministrando a bênção. É no impor das mãos. É no impor das mãos. A Bíblia diz. Imporão as mãos. E serão cheios do Espírito. Curarão os enfermos. Expulsarão demônios. No impor das mãos. Isso, pastor Samuel Viana. Você veio para receber. Está saindo daqui para dar. Glória a Deus. Isso, pastores. Isso, abençoados. Vão auxiliando. Vão auxiliando. Para acelerar a fila. Isso. Todos estão sendo tocados. Glória a Deus. 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 Isso, levanta Se você já foi orado Se já tocar em você Dá espaço para o outro irmão que se é tocado Glória a Deus Quem cura é Deus Quem opera é Deus Quem age é Deus Quem levanta é Deus Quem salva é Deus Deixa Deus te usar Espírito Santo Cada pessoa que está sendo tocada agora Aleluia Que seja ministrada a bênção